Fala galera, Denis do canal WDC Pintura e Efeito para mais um vídeo daquele jeitão, foguetão. Vocês muito me perguntam, Denis, como é que eu faço para fazer um efeito marmorização realista em cima do outro, um efeito marmorato em cima do outro? Já apliquei a cera, como eu devo proceder? Vou te ensinar aqui de uma maneira fácil, rápida e que vai ficar coisa linda. Eu tenho essa mesa aqui onde já tinha sido aplicado um efeito marmorato, já fiz um pré-lichamento, como é que eu faço? Eu faço um pré-lichamento com a lixa 150, para tirar a cera. Simplesmente isso, depois eu posso entrar com um novo efeito em cima. E aqui eu vou estar mostrando para vocês um efeito que vai ficar fenomenal com uma cor nova e um trabalho diferenciado. Você já ouviu falar em concreto polido? Não? Então fica comigo. Ó, estou utilizando aqui esse maquinário aqui, tá? Esse aqui é o maquinário da Mirka, está uma lixadeira Deros, tá? Bem top de linha, automática, 100%, sem poeira dentro de casa. E ela vem um kit, tá? Acompanhando o aspirador de pó e a lixadeira. Olha, esse produto você vai encontrar no site www.escutoveio.com, tá? Chega lá e fala que viu no canal WDC Pinturas e Efeitos que eu vou ficar muito feliz. Vou ensinar para vocês o procedimento que a gente deve usar nela aqui, ó. Estou colocando uma lixa aqui 150, bota sempre bem justinho no teu disco para que não coma as bordas na hora de você fazer. Olha lá, tem um acionador aqui, ó. Está vendo? O LED ligou. Basta apertar aqui, ó. Ela é roto orbital. E quando eu ligo, ó, o que acontece no aspirador, ó. O aspirador, ele puxa toda a poeira. Então, ó, eu vou lixar aqui, ó. Ó. Sem pó, galera. Não tem um pingo de pó saindo, tá vendo? Essa é a melhor parte, né? Vamos abrir a janela. Nada, ó. Tudo fechado. Casa fechada com ar-condicionado ligado e não tem poeira. Olha aqui, ó, ó, ó. Está vendo? Existe o pó, mas não tem pó para a gente poder aspirar. Não preciso nem usar máscara nesse trabalho que está super coisa linda. Então, a primeira parte que eu vou fazer, vou passar a lixadeira aqui, vou tirar toda a cera que está aqui, ó. A cera vai ficar agarrada aqui na lixa, tá bom? E na sequência, vou ensinar para vocês um trabalho espetacular. Então, quem quiser adquirir essa lixadeira top de linha com aspirador de pó da Mirka, só ir lá no site do Escuto Velho, beleza? Qual é o site? www.escutovelho.com. Ainda vou deixar um cupom de desconto na descrição do vídeo para vocês. Ah, sim. Vamos lá, galera, ó. Vou utilizar aqui, ó, o Concrete Shine, tá? Da RT Shine. O que que é isso aqui? Ele é um efeito decorativo aparente polido, tá? É um concreto polido. Ele serve ideal para concreto, madeira e tijolos, tá bom? Essa aqui é uma cor azul, tá? E o nome dessa cor é Azul Coisa Linda, em homenagem ao meu mozão. Azul Coisa Linda. Então, quando você for procurar essa cor, é Azul Coisa Linda em homenagem ao meu mozão. E eu fico muito feliz, né, galera, em partilhar com vocês um cara que saiu de uma parafusadeira, né, uma furadeira com aquelas boinas de polir no início da caminhada, com todo sacrifício, fazer um orgulho. Mas com o CD. É, com o CD. E hoje eu tenho orgulho de ter uma máquina dessa, né, com muita batalha, muito trabalho, muito reconhecimento. Hoje a gente pode ter uma máquina dessa, que um kit é um valor elevado, mas eu sou um cara que saiu de baixo. Lixei muito com a mão, não poli muito com a mão. E se hoje eu tenho um maquinário, é mérito a todo o trabalho que eu vim desenvolvendo há esses três anos de caminhada, tá bom? E olha aqui, galera. Vamos utilizar assim, ó. Ó. Espátula e uma desempenadeira. O Denis gosta de fazer como? Eu não gosto de fazer em leque, tá? Eu vou fazer do meu jeito, ó. Um pouco na espátula. E o Denis faz como? Espatulado. Cara, isso aqui no final dá um efeito lindo. Isso aqui é só a primeira de mão, tá? Só a primeira de mãozinha. Então a gente faz um efeito mais espatulado, ó. Tira o excesso, vai botando bem pouco, tá? Ó. Ó. Essa é só a primeira de mão, tá? Então eu gosto de fazer dessa forma aqui, ó. Espatulado. Ah, Denis, eu posso fazer na desempenadeira, se for uma área muito grande? Claro que pode. Você pode fazer da forma que você quiser, tá? Mas eu tô mostrando que assim cria um manchamento bem legal. Cria uns efeitos de mancha bem legal. Essa é só a primeira de mãozinha. Se você quiser, você aplica uma tinta de fundo, tá? Pra que você não precise da 3, 4 de mãozinha. De repente com a tinta de fundo na tonalidade que tá sendo o cimento, o concreto polido aqui, de repente eu daria só de 2 a 3 de mãozinha, tá? Dessa forma aqui, de repente eu vou precisar dar umas 4. Mas nada que não vai ficar lindo. Olha aqui como é que é rápido, tá vendo? E essa massa é uma massa de secagem rápida, tá? Ó. Um pouquinho só que eu botei. Então, ó. Vou dar essa primeira camada aqui em toda a superfície, tá bom? Ó. Igual vocês estão vendo aqui, ó. Sempre tirando o excesso, tá? Nunca deixe excesso de massa. Sempre raspadinho, ó. Bem fácil. E tá vendo o movimento da minha mão? Aleatório, ó. Ó. Movimentos aleatórios. Isso aqui é o quê? Pra depois criar um manchamento top de linha. Vocês não sabem como isso fica bonito, tá, galera? Pra você fazer um aparelho de destaque, igual eu tô fazendo aqui um tampo de mesa, entre outros tipos de decoração. Painel de televisão. Então, vou fazer essa primeira parte aqui e já volto mostrando mais um pouco pra vocês. Vamos lá. Vamos pra segunda de mão, tá? A primeira de mão aplicada. Olha como é que já começa a criar um manchamento, tá? Eu gosto na espátula porque fica um manchamento bem top de linha, ó. Deposita pouco na espátula, tá? Aí, ó. Formas aleatórias, ó. Aí, isso aqui é uma técnica minha, tá? Cada um faça da maneira que quiser, tá? Pode fazer na desempenadeira. Eu acho assim também bem rápido, ó. E bem raspado, ó. E no final, você vai ver que vai ficar surpreendente. Ele tá fosco, tá? Mas, como o nome já diz, é cimento queimado polido. Depois nós vamos lixar e polir. Aí, eu vou trazer um trabalho de lixamento pra vocês, utilizando vários grãos de lixa, tá? E polimento. E vocês vão ver se aqui se transformar. Ele vai acender. Vai ficar um azul muito lindo com alto brilho, tá? Então, é praticamente a mesma pegada da primeira de mão. A segunda e a terceira é a mesma coisa. A gente vai passando de forma aleatória e você vai criando vários manchamentos. Delis, eu não quero tanto manchamento. Então, você faz na desempenadeira em leque, tá? Você vai trazer menos manchamento. Aqui, eu vou ter uma peça mais trincada, tá bom? Que é o que eu gosto. Eu gosto dessa forma. Mas, existem outras técnicas. Então, eu vou dar essa segunda de mão. Vou dar a terceira e já volto pra gente entrar no lixamento e no polimento, tá bom? Ó, galera. A massa secou, tá? Ó, tá vendo? Eu entro com a lixa 400, tá? 400 e 600. Nesse momento, eu tô utilizando a lixa 600, tá? É da Mirca, a Branes, tá? Essas lixas são lixas de brilho, tá? É conforme a gente vai trocando o grão dela, a gente vai obtendo brilho. Eu não vou dar... não vou laminar, né? Nem laminar, nem compactar. Porque a própria lixa já vai fazer isso pra mim. Eu não vou mostrar porque, ó... Fica barulho no vídeo. Então, eu entrei, esperei secar, 3 de mão, esperei secar, lixa 400, lixa 600 e vou entrar com a lixa 1000. Antes de entrar com a lixa 1000, eu vou optar por fazer uns veios aqui, tá? É o... o... o concreto polido. É isso. É você ter um concreto, né? De cor que você quiser com brilho e depois o polimento vai ficar aqui vitrificado. Vai ficar todo um brilho. Só que eu vou inovar, vou adaptar e vou criar uns veios aqui. Então, na sequência, eu vou mostrar pra vocês um veio. Quem quiser, faça. Quem não quiser, deixa só ali na tonalidade comum, tá bom? Vamos lá, galera, ó. Tô criando um traçado, tá? De veios primários de ouro, tá? O que que eu faço? Ó, esplay, tá? Cor ouro. Aí a cor você escolhe, ó. Um pouquinho aqui, ele fica líquido, tá? Você é burrifando, ó. Ele vira um líquido aqui dentro, ó. Então, ó. Tô usando uma pena de ave, tá? Pode ser uma pena de pombo, uma pena de galinha. Sempre pega um traçado do próprio veio, ó. Ó, ó. Que a pedra deixa, ó. Nunca faça muita cobrinha, tá? Leva sempre, ó. A mão torta, mas não cobrinha. Ó. E a pena você pode mexer com ela também, ó. E a gente vai criando uns veios, ó. Todo manchamento, um trincamento. Isso dá uma realidade bem legal na pedra. Como eu falei, cor, cada um faça a sua, tá? Ó. Aí eu sempre sigo, ó. Uns mapeamentos que a própria pedra já deixou, ó. Tá vendo? Uns mais suave, outros mais forte, ó. Tá vendo? E aqui a gente vai criando o nosso layout. Vai botando o nosso mapeamento todinho aí, ó. Igual a mozão tá mostrando pra vocês com refinte e detalhe. Olha aí como é que vai ficando bem legal. Vai dando todo um destaque. Então, vou fazer alguns veios aqui bem finos, tá? E já já trago mais um pouco pra vocês. Ó. Já usei a lixa 1000, tá? É... Agora eu tô usando essa lixa aqui, ó. São essas lixas aqui, ó. Da Mirka também, tá? Essa aqui é a Abrelon. Bom, usei a Zabranet, agora eu vou usar a Abrelon, tá? Vou começar na 3000, ó. Olha isso aí. Nós vamos mostrando com refinte e detalhe. Ó, já tá aparecendo o meu painel de TV. Tá dando pra ver direitinho. Então, isso eu ainda nem acabei de não polir, não fiz nada, ó. Só com lixamento, galera. Ó o espelhamento. Só fiz só nessa partezinha aí, ó. Olha isso. Tá vendo aí? Tá aparecendo meio que o céu, né, mozão? Tá bem top de linha. Então, o que que eu vou fazer? Pra que não fique barulhento, vou fazer esse lixamento. E vou trazer um lindo trabalho pra vocês. Finalização do trabalho, galera. Cara, botei assim até pra vocês verem o reflexo, tá? Tudo se refletindo. A minha mão, tudo se reflete. Olha aqui, ó. Dependendo da cor, vira o verdadeiro espelho, tá bom? Olha aí que top que ficou, ó. Mozão mostrando pra vocês com requinte de detalhe, tá? Depende muito de luminosidade e depende muito do ambiente. Olha aí. Tudo se refletindo. Até o meu quadro que tá lá na parede tá refletindo aí, ó. Tá vendo? Agora vou deitar ela pra vocês verem como é que ficou. Isso aqui, lembrando que não é massa de efeito marmorato e marmorização realista, não, tá? É um cimento polido. Então, ele não vai te dar aquele brilho que dá da massa do efeito marmorato, né? Efeito marmorização realista, tá? É outro tipo de massa esse aqui, mas você vê que nós fizemos um trabalho diferenciado, tá? Um trabalho super, super, super coisa linda que a mozão tá mostrando pra vocês aí, ó. Bota um jarrinho aqui pra decorar agora. E olha aí como é que ficou. Olha o luxo que ficou essa mesa, cara. Requinte de detalhe pra vocês poderem tá vendo, ó. Olha o luxo, ó. Parece o céu, né, galera? Olha aí, todo o reflexo, tá? Fica até ruim, ó. O que tá refletindo aqui é isso, ó. Tá vendo ali, ó? Aí ele tá dentro da mesa. Então fica ruim um pouco de mostrar certas coisas. Mas deu pra você ver, né, que a gente conseguiu extrair um brilho bem legal de uma massa que não é a massa da marmorização realista. É um concreto polido, né? E nós conseguimos replicar todos os detalhes, tá? Olha aí como é que ficou lindo. Ficou parecendo um céu mesmo, ó. E deixa aí o que vocês acharam, como é que ficou. Se ficou bom, se não ficou. Que aí a gente traz outra tonalidade pra vocês também. Se vocês quiserem ver outro tipo de cor, fala que a gente vai trazer. Desde já agradeço, tá? Like no canal. Compartilha o vídeo. Se inscrevam. Que isso aí é uma forma de você estar me ajudando. Gostei muito. Gostou do trabalho, mozão? Adorei. Qual é a minha cor? Isso aí é azul coisa linda. Quando vocês for comprar, pede azul coisa linda. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E aquela mesa que tava com efeito marmorato. E agora eu fiz um lindo azul que ficou... O que, mozão? Coisa linda! Valeu, galera!